Vai explodir! Uau! Como isso é legal! Adoro essas coisas! Deixa chover! Eu só tenho esse balãozinho! Também é muito satisfatório! Ei, me dê isso! Pare, não! O que aconteceu? Não gostei! Quem foi? Foi ela! Não, ela! Com certeza não foi eu! Já ouviu o suficiente! Vamos para a cadeia! Não! Entrem aí! Ah, não! Ei, por aqui! Deixa pra lá! Que frio! Sério? Tudo bem aqui! Eu... tentei! Essa será minha cama! Uau! É fantástico! Isso é nojento! Não posso viver em um lugar como esse! Credo! Um pouco de dinheiro sempre pode resolver! Muito melhor! Nosso quarto é lindo! O nosso? Não! Este é o meu quarto! Não ultrapasse essa linha ou então... Estamos entendidas? Ei! Hã? O quê? É como se aqui houvesse uma parede! Exatamente! Tchau! Ah! Que maldade! Ei! Fiquem quietas! Venha para o papai! Estou morrendo de fome! Há algum alimento à venda por aqui? Ah, cara! Está tudo bem! Tudo bem! Delicioso! Bom apetite! Ah, não! Aqui! Obrigada! De novo, não! Me dê! Aqui, Leris! Minha comida! Como? Isso é uma salsicha? Tenho muita sorte! E agora vamos ao banquete! Pronto, garfo? Hum! O que há de errado com essa coisa? Você me traiu! Agora estamos conversando! Vamos lá! Não adianta! Eu nunca vou conseguir comer! Me dê isso! Tenho que fazer tudo por aqui! Vamos! Dobre-se! Bem, isso deve ser suficiente! Você precisa disso? O quê? Sim! Espere! Está realmente cortando, veja! Uau! Que beleza! Está uma delícia! Não consigo nem mesmo uma! E quanto a mim? Acho que tenho algo! Sim! Ei! Pegue! Um fatiador? Sim, tudo bem! Vamos começar a fatiar, querida! Pronto? Uau! Que upgrade! Agora vamos ao que interessa! Afinal, quem come cachorro quente seco? Hum! Essa foi a melhor refeição de todos os tempos! Hum! Já acabou! Mas eu posso mudar tudo! Meu! Uma salsicha milagrosa! Acho que não! Presidiária malvada! Eu também preciso comer, sabia? E agora? Vou resolvendo isso com as minhas próprias mãos! Você vai me alimentar, entendeu? Agora me dê essa coisa! Que maldade! Finalmente uma comida quente e deliciosa! O quê? Não é de verdade? Isso! O quê? Aquilo parece muito bom! Uau! Tão macio! Isso sim! Que delícia! Eu sei! O quê? De repente as coisas estão melhorando! Tenho muito trabalho a fazer! Próximo passo... Dentes! Hum! Quase! E pronto! Bem fofinho! Ah! Ah! Tchim! Alguém tem um lenço de papel? Que meleca! Mas espere! Posso fazer bom uso disso! Pronto! Agora batom! Chegou a sua hora! Muito bem! Veja! Eu tenho um hambúrguer! Hum! O quê? Não, eu quero! Vamos, passe isso pra cá! De jeito nenhum! Está bem! Tudo bem! Uma troca justa! Eu diria que sim! É falso! Ei! Um hambúrguer? Que incrível! Ah, não! Meus dentes precisam de uma limpeza! Você está pronto para o desafio? Primeiro encha de pasta! Então é hora de morder, baby! Hum! Ufa! Já estou me sentindo melhor! Parecendo melhor também! Estou me sentindo péssima! Quê? Que cheiro é esse? Foi você! Controle-se! Ok! Uau! Pasta de dente! Interessante! Ei, pare com isso! Agora estou todo grudento! Quem me ajuda? Perfeito! Achado não é roubado! Isso é divertido! E eu sei exatamente o que fazer! Vejam isso! Meu pequeno companheiro de pasta de dente! Pronto! Deixe sair, querido! É hora da escova! Pasta de dente extra, por favor! Legal! Que sensação ótima! O que houve com seus dentes? Não! Estou toda molhada! Na verdade... Eu precisava disso! Veja esse sorriso de um milhão de dólares! Está tudo bem, eu acho! Está tudo tão claro aqui! Muito brilhante! Ei! Feche a sua boca! Vou vencer essa! Devagar! Vou jogar sozinha! Tesoura, pedra, papel! Não importa! Isso é péssimo! Vamos lá, vamos lá! Você não tem a menor chance! Nem pense nisso! Está vendo? Não! Você está suando! Aqui! Um rolo de papel higiênico? Legal! Agora faço brincar com isso! Pronto! Muito bom! Veja esse design divertido! Mas ainda não terminei! Vamos levar isso para o próximo nível! Parece bom! Só mais um detalhe! Você pode sorrir para mim? Fofinho, não! Meu amigo gatinho! Você é o meu melhor amigo, certo? Eu também amo você! Quase consegui! Sim, eu ganhei! Não! Por quê? Você ganhou? Não! Isso não é justo! Quer conhecer meu novo amigo? Não, não quero! Por que você fez isso? Ninguém por perto? Preciso de um lanchinho! Traga os produtos! Que lindo! E são todos meus! Começando por maçã verde! Mais, mais! Muito gostoso! Hã? Eca! O que eu fiz com os meus doces? Preciso de um estoque de lanches! Parem de chorar! Um novo controle? Dinheiro? Ei! Vejam isso! Pegue! Ei! O que é isso? Interessante! Espere um pouco! Meu pirulito! Portanto, a sorte está do meu lado! Segure isso! Obrigada! Hum! Ah não! Está arruinado! Ah não! É um milagre! Pelo menos eu tenho isto! Eu acho! Mas espere! Aqui dentro tem doces! Ah sim! Que bom! De jeito nenhum! Um pirulito grátis? E muito cabelo! Não tem problema! Como novo! Ei! Espere! Eu também posso fazer isso! Quem precisa de bujingangas caras quando tem um cérebro? Uau! Agora vamos à personalização! Tudo é mais divertido com uma carinha! Vamos ver aqui! Ok! Consegui! Diga olá ao protetor de pirulito profissional! Precisa de uma mãozinha? Ou melhor, duas? Lamba, por favor! Tão gostoso! Hum! Estou prestes a explodir! Cheguei! Ei! Você passou dos limites! A metade desse vaso sanitário é meu! Você se importa? O quê? Eu quero fazer cocô! Ah sim? Não na minha vez! Eu também posso fazer isso! Você vai se arrepender! Ah sim? Pronto! Pare com isso! Você é inacreditável! Espere! Está muito cheio! Oh não! Ah! Isso é o que eu acho que é? Eca! Preciso de ajuda! Sim, venha rápido! Oi? Conserte o banheiro! Sério? Não recebo o suficiente pra isso! Isso está péssimo! Tente tudo! Ainda tenho que ir! Está demorando muito! Que irritante! Quer conversar? Melhores amigas! Quer saber o segredo? É mesmo? Ele? Olá? Veja! Ninguém sentirá falta disso! Incrível! Pronto! Está pronto! O banheiro? Posso usar? O quê? Só do lado dela? Não! Que horas são? Está chorando por causa do banheiro? Não acho nada engraçado! O que é isso? Estou tão cansada! Espera! O quê? Será que estou sonhando? Vou ficar rica! Jackpot! Ei, policial! Me deixem sair! Pra mim? O prazer é todo meu! Mais perto! Mais perto! Vem a cá, bom menino! É pra você! Oh, que dia feliz! Oh, espere! Tchau, tchau! Volte aqui! Não! O quê? Eu não pertenço a este lugar! Socorro! É hora de pagar por seu crime! Esse lugar é tão nojento! E tem um cheiro de... Um banheiro! Esse material parece tóxico! Mas acho que estou vendo algo! Uma boneca! Quem te colocou aí? Me ajude! Oh, tudo bem, boneca! O quê? Essa água parece esgoto! Mas acho que é melhor do que nada! Tape seu nariz! Que nojo! Pelo menos a sujeira verde desapareceu! Eu poderia usar esse pano! Obrigada! Aqui está! Tô fresca e limpa! Uh, que horror! Você pode ter isso de volta agora! Everything's allowed! Ah, 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 ah! Oh, caramba! Tu comi as alergias de novo, amiga! Ah! É melhor eu ir fazer um chá para mim! Sim! Isso realmente aconteceu? Hilário! Oh, bem! Mas ainda temos um problema com o seu cabelo! Essas pontas! Por que estão crocantes? Deixa eu pensar! Devo ter algo por aqui! Já sei! Bem ali! Uau! Muito bom! Cara, eu adoro essa coisa! Como faço para pegar? Hum, eu tenho um plano! Eu posso sentir! Legal! Preciso que esse seja bem longo! Você precisa chegar até a mesa! Pronto! Agora vá buscar o aparador! Tenho apenas uma tentativa aqui! Avistei o meu objetivo! Apontar e atirar! Ah, foi por pouco! De novo? Sim! Vamos! Continue assim! Ah! Não acredito que funcionou! Ah! Vamos nos livrar dessas pontas desagradáveis! Muito gratificante! Isso é muito melhor! Você gosta? Acho que você está fantástica! Mas posso fazer um estilo muito bonito! Realmente não dá para errar com algumas tranças! Quase lá! Muito bom! Mas eu também quero um pouco de cor! Tintura de cabelo na prisão! Acho que vamos conseguir! Ok! Esse marcador deve resolver o problema! Espero que você goste de vermelho! Pum! Assim como no salão de beleza! Fique bem quieto, ok? Bem? O que acha? Você parece uma estrela do rock! Então... E pensar que tudo que usei foi um marcador! Tão engenhoso! Ok! Ha! Sim! Ah não! Ele está vindo! Hum! Parece muito bom! Pronto e pronto! Ei! Já não tem mais tinta? Como isso é possível? Provavelmente tem mais! Aham! Pronto! Eu sabia que tinha um pouco de tinta ali! O que seria deste lugar sem mim? Ah! Consertado! Muito bem pra mim! Você viu ele? Verificação do bigode! O que diabos está acontecendo na minha boca? Tire! Surpresa! Feliz aniversário! Aham! Você se lembrou do meu aniversário! Que surpresa maravilhosa! Eu adoro esses donuts! Tão gostoso! Ele não vai comer tudo isso! Ah não! A bebida dele! Tudo que eu preciso é do canudo! Não sobrou nada aqui, hein? Ah... O quê? Preciso de um vestido novo! Você tem razão! Mas e quanto a todos esses balões? Eles também são cor-de-rosa! Acho que já peguei esse carinha! Aí vai você! Peguei! Ah! Ah! Tenho certeza que não foi nada! Ah! Tão bom! Perfeito! Você está pronta? Parece que se encaixa como uma luva! Dá pra acreditar que isso costumava ser um balão? Legal! Que cheiro é esse? Estava delicioso! Ih! Que nojo! Isso é péssimo! Desculpe por isso! O que é isso tudo? Você destruiu minha maquiagem! Conserte! Eu vou consertar! Ei! Sua comida! Coma, presidiária! Aproveite! Que nojo! De jeito nenhum! Ei! O que é isso? Ah! Uau! O que é isso? Legal! Mas pra que eu posso usar? Deixa eu pensar! Hã? Ai! Isso realmente doeu! Ah! Ok! Que cara estranho! O que eu faço com tudo isso? Um rato? Ei! Vamos fazer bom uso disso! Oh! Oh! Caramba! Isso é queijo! Um rato! Ah! Saia daqui! Haha! Peguei! Isso foi mais fácil do que eu pensei! Perfeito pra colecionar lantejoulas! Aqui está! Agora você está brilhando! É como uma sereia ou algo assim! Espero que você goste! Oh! Tão lindo! O que é? Ah! Por favor! Não me machuque! Por favor! Oh! Calma, mano! Ah! Com medo de um pequeno rato, hein? Obrigado! Bom, menino! Você está feliz? Ah! Precisamos de cera! O que tem aqui embaixo? Chiclete! Qual é a idade dessas coisas? Este está molhado! Vamos nos livrar desse pelo! Não vai doer! Eu sei o que eu estou fazendo! Ai! Ai! Seja gentil! Uau! Essas pernas estão muito macias! Definitivamente não é mastigável! O que me dá uma ideia! Vamos embrulhar essa porcaria! Ele adora os doces dele! Aproveite! Interessante! Muito interessante! Oh! Acho que é hora do leste! Oh, meu Deus! O gosto é um pouco diferente! Talvez seja um novo sabor! Ah, então... Ele gosta? Não pode ser! Enfim... O que há de errado? Ah! Está doendo! Está doendo muito! Oh! O que você quer dizer com isso? Não tem problema! Ah! Aguente firme! Estou com você, garota! Essa coisa é grossa! Você precisa de sapatos! O que ele está fazendo lá agora? Sou um ótimo artesão! Ah! Que pena que eu não faço isso para viver! Eu mesma poderia usar esses suprimentos! Com a ajuda deste! Hã? Hã? Quem está aí? Estão indo te buscar! Perfeito! Agora é a minha vez! Oh! Tão irritante! Preciso da sua ajuda! Pronto! Pegue! Bom trabalho! Hora dos materiais! Ah! Certo! O que temos aqui? Que? E eu? Oh! E quanto a isso? Isso? Primeiro preciso cortar o canudo! Perfeito! Estas são as solas! E cola! Peguei! Bem pegajosa, querida! Vai segurar essa peça perfeitamente! Dê uma olhada nessas coisas fofas! Elas servem! Uau! É tão confortável! E eles são super estilosos! Definitivamente! Ou ele voltou! Ah! O que aconteceu aqui? O doce cartão de dia dos namorados está arruinado! É a doce Fiona! Com licença! Oh! Oh! Eu vim por causa da minha filha! Não! Ela mereceu! O que você acha disso? Talvez faça você mudar de ideia! O que é o que é? Vou dar uma olhada! Ótimo, Scott! Finalmente, eu sou um homem rico! Você está livre! Já estava na hora! Vejo você de novo nunca mais! Obrigada, papai! Oh, querida! Eu trouxe um brinquedo pra você! É o Ken! Meu favorito! Vamos brincar! Agora, se beijem! Hmm... Hmm... Esperto! Barbie, o que é isso? Ah! Ken! Ah! Ups! Até logo! Ah! Estou tão feia! Eu vou cuidar de você! Nossa! Ele nunca vai me amar de novo! Eu vou limpar você! Eu espero que este banho te refresque! O que ele nos deixou? Ah! Cuidado! É melhor você não falar! Você está incrível! Hora de ver o seu novo rosto! Como estou? Ótima! Relaxe! Banho de Orbeez! Se entregue pra relaxar, Barbie! Ah! Estou! E olha todas essas cores! Hora de limpar você! Ah! Sim! Ah! Tão meiga! Pronto! Que cheiro ruim é esse? Definitivamente não sou eu! Eu? Eu tô com mau cheiro! Não se preocupe, mana! Tenho a solução! Estudorante? Obrigada! Use todo! Tem um cheiro esquisito! Sim! É inseticida! Oh! Espere! Lá, 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 lá! Não consigo respirar! Até que é bom! Ah! 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 Meninas! Ah! Oh! Querida! Seu cabelo! Ai! Ai! Ei! Você precisa de um tratamento agora! Vamos começar! O condicionador é tão cremoso! Esfregando em círculos! Ei! Isso dói! Não por muito tempo! Viu? Lindo e macio! Fácil de pentear! E tem um cheiro delicioso! Ah! Eu preciso cortar o cabelo um pouco! E eu sei como! Vou pegar isso emprestado! Ah! Ah! Meninos são nojentos! O quê? Onde está? Tenho certeza de que deixei ele aqui! Ah! Ah! Talvez eu tenha esquecido! Uhul! Você vai ficar tão, tão na moda! Ah! Ah! Só não corte demais! Não se preocupe! Apenas mais uns cortes finais e está pronto! Ah! Tô tão empolgada! Por favor, não se mexa! Esta é a parte mais importante! Nem tão longo, nem tão curto! Corte final! Uau! Tão sedoso e com a forma perfeita! Mesmo? Um par de brincos para completar o look! Oh! Estou linda! E eu tive uma excelente ideia! Meshas estão muito na moda! E as infúcsias são as melhores! Tem certeza? Oh! Confie em mim! Nova vida! Novo eu! Uau! Eu amei! Deixa eu ver! Ah! 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 Ela é pra eu ficar linda! Veja com este espelho! Tá melhor agora! Obviamente! Você é tão linda! Ah! Oh! O que é isso? Pelo no sovaco? Vamos depilar com cera! E eu sei como! Eu sabia que isso ia ter uma utilidade algum dia! Este é perfeito! Ah! Ah! A beleza machuca! Passinho! Para o meu chiclete! Uau! Me sinto como uma boneca novinha! Hmm! Pra que é isso? Apenas um lanchinho! Hum! Delicioso! Tô fazendo isso para o seu novo vestido! Ah! E aparece um chocolate gigante! Tão linda! Ah! Ah! Tem algo errado! Ok! Vou encontrar um vestido melhor! Ah! Que barulho é esse? O que o Justin tá fazendo? Oh! Te peguei! Oh! Esse chá está ótimo, Jessica! Por que você não prova um pouco? Com certeza! Sim! O que você tá fazendo? Olha! Ah, Naomi! Eu estou brincando com meus soldados! O que você quer? Se você está brincando com soldados, você não precisa do armário da Barbie! Então, vou pegar ele! Até mais, mano! Ah! Perdemos os nossos vestidos, Jessica! Acho que você não precisa dela! Eu não tô chorando! Você está! Uau! Tantas roupas diferentes! Haha! O Justin realmente cuidou deles! E este é o vestido perfeito pra ela! Uau! Estou tão linda! Eu amo meu novo estilo! Uau! Hora de colocar um sapato! Ah! O quê? Estes são muito pequenos! Vou fazer uns novos pra você! Eu vi um vídeo fácil de faça você mesmo! Apenas preciso de cola quente! Eu vou fazer o melhor sapato da história! Tá queimando meu pé! Não seja fraca! Beleza, machuca! Agora, pintar eles! Esmalte vai funcionar perfeitamente! Botas rosas! Vamos acrescentar uns corações azuis! Uau! Tão bonitas! Eu poderia ter minha Gucci on! Eu poderia usar minha Louis Vuitton! Mas mesmo quando não tem nada! Uma bad lady looks! Tududu-bum-bum! Tadam-bam-bum-bum-bum! A Jessica quer ser armário de volta! Tadam-bam-bam-bam-bam-bam! Não se preocupe, Jess! Eu vou pegar ele pra você! Tududu-du-du-du-du! O quê? Justin? O que você tá fazendo? Tô brincando com meus soldados! Sim, com certeza! Ok, vamos colocar os seus sapatos novos, Barbie! Eu poderia ter minha Gucci on! Eu poderia usar minha Louis Vuitton! Então? Eu amei! Mas meus pés ainda estão queimando! Tududu-du-du-du-du-du-du-du! Hum! Oh! Unhas! Sem cola quente, por favor! Uma caneta 3D é tudo que eu preciso! Por favor, não se mexa! Se você tinha isso, por que cola quente? Sério? E pronta! Minha nossa! O que é isso? Não está 100% pronto ainda! Unhas curtas são a moda agora! Ainda bem! Último passo! Unhas lindas agora! Eu amo, Rosa! Ótima ideia, manga! Cara, sério? Eu tenho unhas lindas! Ok, agora é sua vez! É... Vamos fazer uma festa na piscina! Oi! Você precisa de um biquíni para entrar nessa área! Apenas roupas de banho são permitidas! Oh, não! Você escutou ela? Vou fazer um pra você! Faça ela se arrepender! Isso vai servir! Só precisa do corte certo! Pronto! A parte de baixo está pronta! Agora vamos fazer um top perfeito! Eu amo a combinação de azul e rosa! Vídeos do YouTube de Faça Você Mesmo são perfeitos! Você vai ficar tão na moda! E eu vou ser uma excelente designer de moda algum dia! Quase pronto! Vamos esperar um pouco! Eu espero que esteja do tamanho certo! Pronto! Oh, você é tão inteligente! Tamanho perfeito! Vamos ver o que ela diz agora! Oh, o seu biquíni é melhor que o meu! E não mente! Descansar depois de um longo dia! Oh, eu acho que preciso ir ao banheiro! Vou fazer um vaso sanitário pra você! Vai ser mais difícil do que as sandálias! Mas eu amo fazer coisas! E não é uma ciência! Pare! Pronto! Vamos estilizar ele e deixar ele confortável! E pronto! Ótimo vaso, hein? O que você fez? Ah! É apenas chocolate! Finalmente a última entrega! Entregador! Oi! A sua casa de bonecas chegou! Melhor assim! Ok! Pegue, pesada! Uou! Uou! Au! Ah, não! Todas as peças pequenas! Não vamos mais perder tempo! O meu faça você mesmo o preferido até agora! Construir é meu sobrenome! E girar! Difícil não ficar enjoada! Uau! Qualidade excelente! E eu acho que é a hora da mudança! Bom, alguns detalhes! Mobília é importante! E uma boa decoração é tudo o que uma casa de bonecas precisa! Uma casa tão bonita! Hum... Cadê minha boneca? Ah... Meias? Ah... Oh! Não está aqui! Ah... Não! Não está aqui! Não! Ah... Ah... Não! Barbie? Ah... Não! Não preciso me preocupar tanto com doces! Onde você está? Ah... 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 Não! Encontrei ela! Me tira daqui! Ah... Ninguém precisa ver isso! Oh! Ah... Ah... O que você está fazendo aqui? Eu estou brincando com os meus... Ah... Soldados! Ah... Ah... Vou te apresentar a sua casa nova! Sim! Por favor! Ah... Uau! Isso é tudo o que uma boneca precisa! Um cachorrinho! Uau! É perfeita! Bom... O bebê vai precisar de companhia! A casa é linda! Yeah! Mas sinto falta do Ken! Oh! Ele está vindo! Baby! Eu voltei para você! Ah... Estava com tanta saudade! Essas são para você! Uau! Ah... O que? Hum... Que botas lindas! A minha bolsa rompeu! Ah... Ah... O bebê está vindo! O que eu vou fazer? Deixa essa comigo, mana! Ah... 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 Está doendo! Barbie! Eu preciso que você se acalme! Ah... Ah... Hora de tirar esse bebê! Ah... 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 Isso é demais! Ah... Ah... Cadê o meu bebê? Ah... 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 É um menino! Ah... Ah... Ele é tão lindo! Ah... 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 Eu te amo, Curaça! Ah... 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 Olá, Ken! Skibidi-popa, yee, yee, skibidi-popa, uh... Ah... Skibidi-pop, yee, yee, skibidi-pop... Ah... Ah... Skibidi-pop, skibidi-yee... Ah... Quem falante? Aqui! Eu compro de você! Ah... Ah... Ele é meu! Vamos lá! Vocês dois estão causando distúrbios! Chega! Ah... Ah... O quê? Ah... 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 Vocês estão presos! Não! Ah... 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 X... Ah... 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 Que pena! Sou inocente! Não é pra mim também! Ah... Ah... Oh... Nada mal! Por quê? Por que você está brava? Ah... 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 Isso doeu! Ah... 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 O que é isso? Ah... Ah... Eu também ganhei brindes! Ah... Ah... Um animal de estimação? Ah... Você é muito fofo! Vou cuidar de você! Ah... Ah... Minha barriga! Ah... Banheiro! Bem... Pelo menos a cela está mobiliada! Ah... 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 Não! 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 Não consigo nem saber o que é isso! Ah... É a primeira vez que vi um banheiro sujo! Já sei! Fique quieto! Preciso de material de limpeza! Aqui estão 100 dólares! Aqui está, senhorita! E um pouco de alvejante! Obrigada! Chega de banheiro fedoranto pra mim! Vi meus mordobos fazerem isso na casa de campo! Parece bastante fácil! Agora é a hora de experimentar pela primeira vez! Vamos começar! Posiciono bem próximo a sujeira e pressiono esse botão! E agora vejo a mágica acontecer! Nada na limpeza do banheiro é mágico! Mas você sabe o que é mágico? A descarga! Adeus, sujeira! Isso foi mais fácil do que eu pensava! Agora vamos curtir um pouco de luxo! Ah... É tão macio! Não estou olhando! Ei! Sem espiar! Hoje não, senhor! Eca! Que cheiro rançoso! Acho que também preciso! Esse é o meu banheiro? Nem pensar! Não tenho escolha! Desculpe, amigo! Preciso pegar seu trono emprestado! Mas ele é tão pequeno! É tudo ou nada! Isso foi mais fácil do que eu pensava! Já terminei! Obrigado, Ken! Jantar para a Ginger! Mamãe mandou! Carne de porco e feijão? Ei! É pra você! Pra mim? Deve ser o meu dia de sorte! Carne de porco e feijão? Vou fazer um pedido! Quero um hambúrguer! Eu não tenho uma mãe, mas quero muito comer isso! O que? Uma chave? Eu não preciso disso! Chegou! Seu pedido, senhor! Fique no troco! Hambúrguer e batatas fritas! Venha cá! Não tô rápido! Você não viu o cartaz? Não é permitido comer hambúrguer! Estou confiscando isso! Mas... O que fazer? Eu já sei! O que é? Oh, que legal! Vá, rápido! Ele realmente levou isso a sério! Uau! É perfeito! O que é isso? Um pão pode, eu acho! Continue! Legal! Não vejo a hora de devorar isso! Pena que essa prisão não permite hambúrgueres! Mas essa é a segunda melhor opção! Muito bom! Muito bom! Celestial! O que? Aquilo parece bom! Oh! Posso encontrar comida lá fora! Vou limpar isso pra você, policial! E isso! Isso! Saída? Não sei o que isso significa! Ah! Hum! Ah! Aqui é tão chato! Ah! Acho que vou tirar um cochilo! Ah! 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 Eu já sei o que fazer! Vamos deixar você mais fofo! Ainda bem que eu trouxe um extra! Caso contrário, seria uma noite difícil! Isso deve ser suficiente! Agora posso dormir! Ah! Boa noite! Ela é de verdade? Ah! Eu também deveria ir para a cama! Ah! Esta cama é dura! Ah! Minha cama na rua é melhor do que essa! Ah! O que posso fazer? Ah! Ah! Não consigo dormir assim! Oh! Posso usar isso! Parece que eles fizeram uma festa! Ah! Ah! Vamos! Quase! Ah! Sim! Consegui! Uh! Agora, o que posso fazer com isso? Oh! Vou colocar eles neste saco e fazer uma cama! Terei o melhor sono de todos os tempos! Entre aí! Ah! Agora tenho que retirar o ar! Uh! 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 Ufa! Finalmente posso dormir! Parece confortável! Ah! E é confortável! Ah! Ah! Que barulho é esse? Ah! Ei! Inacreditável Uma cama de balão Talvez eu precise aprimorar Minhas habilidades com dardos Quem está aí? Oh não Você novamente Dez meses se foram em um piscar de olhos Já se passaram cinco anos É isso mesmo Não, seis O que? Não posso mais ficar aqui É hora de tomar medidas desesperadas Vamos lá Policial Me deixa sair 500 dólares? Isso é dinheiro sujo Bem Plano B Nada que um brilho labial não possa resolver Ele não terá como resistir Liberdade Aqui vou eu Senhor policial Você pode chegar mais perto? Algo está diferente Eu me sinto tão presa aqui Você pode me deixar sair? Não Sou casado com essa linda dama Ela não é adorável? Não funcionou Não sei o que fazer Ei, o que está acontecendo? Eu posso nos tirar daqui Vou cavar um buraco para podermos sair Cinco horas depois Não posso mais fazer isso Eu consegui Será que consigo passar? Só uma maneira de descobrir Estou no banheiro Está quase saindo O que será que havia naquele hambúrguer? Espere Isso foi horrível É melhor escolher os métodos menos fedorentos Então faça isso Devo ter esquecido de algo Não, esse não Vamos lá, pense Sim, já sei Eu tenho a chave aqui Pensei nisso mais rápido do que você Sério? Você tem a chave? Sim E você não tem Vamos embora Ops Ops Silêncio Não, não, não Não, não Venha por aqui Logo atrás de você Peguei vocês Onde eles estão? Lá está ele Bom trabalho Olá, policial Vocês me parecem familiar Mas nem tanto Ufa Venha por aqui Esse é seu novo cabelo Oi, babá Você quer um doce? Que legal Tchau Cuide do meu bebê Isso foi meio estranho Aqui está minha lista Vamos ver Sem mordidas Vem cá Fique longe Quero morder Ah, então era isso que queria dizer Você não me deixa escolha Você vai me deixar morder O quê? Ah, o que você está fazendo? Eu disse Me deixe dar uma mordida Ah, sim, mestre Eu disse Me deixe dar uma mordida E agora, turma Sucesso Agora, tira isso daqui Mas não consigo alcançar Oh, vou usar essa escada Ai, que pesada Pronto Eu sou um gênio Oh, não posso esquecer do guardanapo Ah, eu esqueci minha mala Ah, ups Ups Oi, mamãe Oi, Teorita Tudo bem Não morda, ok? Estou com fome Ai, ok Tudo bem Preciso preparar algo saudável para ela Estou morrendo de fome Preciso comer Que tal um pouco de brócolis? Ah Ah De jeito nenhum Você não está gostando? Ah Ah, já sei Você gosta de comida vermelha, certo? Não tem problema Acrescento algumas gotas de corante alimentício aqui E misturo esse brócolis É igualzinho ao seu favorito Hum Aqui Brócolis Eca Não E agora? Espere Aquilo é uma caveira? Ah Tive uma ideia Nossa pequena cliente gosta de um sabor gótico Então, vou preparar uma sopa de brócolis vermelho aqui E agora, acrescendo um pouco de macarrão Assim teremos uma sopa de aparência inteligente Pessoalmente, eu não optaria por isso Mas ei Não parece tão ruim assim Aqui está o seu pedido Ah Nossa Parece bom Cérebros Você não escondeu nada aqui, não é? Experimente Foto para a mamãe X Sorria Vou usar o filtro da Barbie Fique parada Quase pronto Aposto que você ficará linda Sua mãe vai adorar Muito bem O que vem a seguir? Beba bebidas saudáveis Fácil, fácil Tudo pronto Ei Aqui está sua bebida Sim Sim, é tudo seu Beba você Eu vou beber isso E quanto a isso? Sou toda a ouvidos Estou tirando direto da fonte Somente ingredientes frescos para você Tão gostoso Você vai adorar Vamos lá, me dê E pronto E aí Não tão rápido Primeiro, temos que colocar em um copo Oh, assim está melhor Eu sei, não é? Não se preocupe Ainda tenho mais Perfeito Uau Obrigada Mais babá Mais Acabou Estou exausto Oh Tudo bem Eu tenho suco Você tinha isso aí esse tempo todo? Que pena Lute Isso parece intenso Oh, ela não tem permissão para usar o celular Ok, já chega Estou ganhando O quê? Você não pode usar o celular Você pode esboçar suas frustrações aqui Vou desenhar você fora da minha casa Você é tão irritante Agora vamos ver o seu rosto Farei o pior retrato de você Espere até ver minha obra-prima Está tudo bem aí? Veja Oh, somos nós Eu adorei Eu também desenhei isso E este aqui Não ficou ótimo? Fiquei fora daqui Sucesso Não posso permitir que você use aparelhos Ginger Ah, muito bem Ufa O que eu faço? Deve haver uma resposta na enciclopédia dos vampiros Uh, isso parece promissor Então alho Repele vampiros? Já sei o que fazer Ah, que cheiro é esse? Ah, isso é alho? Oh, ah Me dê o telefone Ou eu lhe darei o alho Ah Tudo bem Me deixe em paz Ufa, consegui Estou com fome Oh, vou pedir uma pizza Vou pedir essa E agora é só esperar Sim Pizza Oi A pizza chegou Uau Olá Gostaria de compartilhar essa pizza comigo? Será que eu posso? É legal Eca Como você? O que? Ah, babaca Oh Não posso acreditar Ei, você está bem? Tira isso daqui Você é tão bobo Ufa Ha, 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 ha Estou cansado disso É Vou brincar sozinha Olá O que? Pensei sobre isso e... Você pode me morder agora Uau Sim Hum Ah 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 Mais uma coisa Não se pode esquecer o sal Sim Agora o sabor ficará muito melhor Sim Tem mais Estou pronta pra começar Ah 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 Continuí Ah 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 Ela não consegue perceber a diferença Ah 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 Isso não tem um gosto bom Você me enganou Ah 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 Você é muito engraçado Ah Ah Foi muito bom Ah Ah Toca aqui Você é legal Amigos Amigos Vamos tirar uma foto Diga X Ah 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 Os dias eram assim O melhor babá de todos os tempos É melhor eu ir Uh Querida Eu odeio quando ela me chama de querida Espero que você goste de roxo, mamãe Lindo Aqui vou eu Aqui vou eu Ups Ups Ah 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 Tô indo Corra! Ei! Eu odeio babás! Oh, não! Quebrou! O que houve? Eu tô com uma farfa no dedo! Não se preocupe! Não, não, não! O quê? Já sei! Tenho uma ideia melhor! Olha! Brilha, brilha! Brilha! Sim! Agora! Pronto! Valeu! Lá vou eu de novo! Tô com fome! Preparei algo pra você! Aqui está o seu mingau! Eca! Não quero! Foi por pouco! Parei de chorar! Um segundo! O quê? O quê? O quê? Eu tenho isso? Ah, assim espero! Ok, ok! Concentre-se! Eu consigo! Molho gostoso! Hum, legal! Babá! Babá! Tô com fome! Lanche de emergência! Lanche de emergência! Bem, é uma emergência! Parece gostoso! Que bonitinho! Que bonitinho! Queijo! Ok! Último! Mamma mia! Excelente! Pronto! Mini pizzas! Pizzas deliciosas para... Amei! Não, não coma isso! Minha barriguinha! Mamma mia! Você cresce muito rápido! Oi! Sou um masticante! Oh não! Oh não! Vou testar a poção pequena de sobremesa! Tá bem quentinha! Boa noite, pequena Ginger! Bons sonhos! Que seja! Quem tá aqui? O que houve? Qual o problema? Um monstro! Monstro? Não se preocupe! Não é nada! Não! Não me deixa! Tenho medo do escuro! Do escuro? Tive uma ideia! Vamos lá! Uhul! Bem, o que eu preciso? Agora precisamos de uma cor mais bonita do que esta! Só um pouco verde! Excelente! Excelente! Vocês devem saber que ganhei o prêmio de melhor engenheiro do ano! Fantástico! Tô adorando! Uau! Incrível! Finalmente! É hora de dormir! É você! O quê? Preciso dormir um pouco! Socorro! Não se preocupe! Estou aqui para te salvar! Uau! Mário! Ele é a melhor papá! O café da manhã tá por... Ginger? Bom dia! Mamma mia! Deixa eu limpar isso! Você precisa trocar de roupa! Aqui! Não! Eu gosto do meu pijama! Eu vi isso no TikTok! O que é aquilo? Ok! Tá pronto! Sua roupa nova! Uau! Quero experimentar! Mas é claro! Aqui vamos nós! Uau! Eu não gosto de verde! O que tal, Rosa? Minha favorita! Uau! Sou uma princesa! Amei! Uau! Uau! Ai! Tá muito comprido! E que tal este? Oh! Ah! Ah! Oh! Sou doente! Ah! Pfff! Oh! Você tá doente! Precisa de um pouco de xarope para tosse! Ok! Aqui vai! Oi! O que devo fazer? Ei! Você precisa do remédio de cogumelo? Três moedas primeiro! Consegui! Vamos lá! Aqui vai! Perfeito! Pegue isso, Ginger! Um cogumelo? Eu amo cogumelos! Tô se sentindo melhor! Tô ótima! Valeu, papá! O melhor babá? Eu? Voltei! Mãe, olha! O Mário é o melhor babá! Ótimo, querida! Oh! Hã? Hã? O que são essas luzes estranhas? Uau! Uau! Ei, estou presa! Me ajuda! Socorro! Salve-o, por favor! Não se preocupe! Ginger, eu vou te salvar! Uau! Que legal! Iupi! Ah, conseguimos! E aí, eu vou te soltar mais! O que você pode? É! É! Euётсяo! Eu Subi-eux! E aí, oaah! E aí, oaah!